E aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais! É claro, estamos aqui com o RPG Maker VX Ace! E hoje vamos aprender uma coisa que muitas pessoas já me perguntaram e eu vou responder agora! Que seria o seguinte, Drak, como é que eu faço para dar um respawn em um monstro? Para quem não sabe o que é respawn, simplesmente, é quando você matar o monstro, quando passar um tempo... Sai, abaixo! Quando passar um tempo, ele voltar a viver. Assim, você pode matar o mesmo monstro várias e várias vezes para poder dar XP. Então, o que é interessante nisso? Porque, geralmente, geralmente, os jogos RPG Maker são estilo Pokémon para poder se encontrar monstro. Ou seja, você vai andando, andando, andando... Aí, do nada, a tela escurece e você vai para uma tela de luta. Geralmente, é assim. Mas, digamos, digamos, se você quer criar um mapa na qual seja mais ou menos assim, ó... Deixa eu... Eu vou criar aqui rapidinho... É um sistema para poder... Os monstros aparecerem... Ah... Como se fossem NPC. Então, eu vou colocar aqui, ó... Novo evento... Preste bem atenção, aqui, ó... Novo evento... Deixa eu dar um zoom aqui... Botão direito, novo evento... Talvez o mouse não esteja em cima, no local certo. Pronto. Aqui, eu vou colocar um gráfico de um monstro qualquer... Pronto. Ah... Aqui, ó... Dragão... Aqui, ó... Lixo de comandos... Eu vou colocar na aba 3... Iniciar a batalha... Eu vou escolher aqui o monstro... Por exemplo, morcego... É... E bem aqui, eu vou colocar... Tipo de movimento... Aleatório... Ou posso colocar seguir herói... Aqui, ó... Aqui tem... Ou tem não... Tem não... Aproximação... Tem aproximação... Mas, vou colocar aleatório... E, no caso... Prioridade... Vou colocar junto ao herói... E, condição de início... É só colocar... Autocair evento... Então, vou colocar OK... E, agora, vou colocar com o botão direito aqui, ó... Bozão inicial... Jogador... E, vamos ver... Como é que é esse sistema... Vamos ver aqui... Bem... Eu vou aqui... Encostar nele... Oh, God! Então... Se eu matasse ele... Ele ia sumir... Ou não? Não... Ele não ia sumir... Agora, eu queria que ele sumisse... Ó... Esse evento aqui... Após eu derrotá-lo... Ele sumisse... E... Ele retornasse depois de um tempo... Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente... Eu já ensinei aqui, ó... Como é que você faz para poder... É... Ter um sistema de batalha... De encontros de monstros... Por evento... Agora, eu pergunto... Quando eu matasse ele... Eu queria que ele sumisse... E depois de alguns... Segundos... Ele voltasse... O que é que eu faria? Então, eu vou bem aqui, ó... Clicar... Em cima... Colocar na aba número 1... E vou bem aqui, ó... Controle de switch local... Controle de switch local... E aqui, eu vou colocar... A ON... Feito isso... Eu vou criar uma nova página... Colocar gráfico nenhum... Tipo movimento fixo... E abaixo do herói... E... Aqui, ó... Eu vou colocar o seguinte... Eu vou colocar switch local... E vou colocar A ON... Feito isso... Vou colocar o list de comandos... Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu me lembro... Deixa eu ver se eu me lembro... Na aba número 2... Eu vou colocar mover evento... Mover evento... Vou colocar... Esper... O popular? Não... Esperar... Esperar... Vou colocar aqui, ó... 999 frames... Que seria mais ou menos... Sei lá... 15 segundos... Ok... É... Ah, sim... Mas é claro... Já que estamos testando... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou colocar menos... Para poder nós... Vermos e não demorar muito tempo... Vou colocar aqui... É... 300 frames... Que seria 5 segundos... Se não me engano... Então... Ok... Feito isso... Logo abaixo... Eu vou fazer o que? Eu vou... É... É... Clicar aqui em cima... Deixa eu ver se eu me lembro... Acho que se não me engano... É isso... E... Eu vou colocar... Na aba número 1... Controle de switch local... E eu vou colocar... Para minimizar isso aqui... Espera aí... Ponto... Vou colocar... A... Off... A... Off... Feito isso... Ok... Agora... Eu vou testar aqui... Não vou mostrar... Mas eu vou testar primeiro... Ver se está dando tudo certo... Para não perder tempo... Bem galera... Eu testei aqui... Eu percebi alguns erros... Que eu... Ah... Assim... Esse time aqui... Eu sabe fazer... Só que eu estava meio esquecido... Porque fazia tempo... Que eu tinha feito... Mas na verdade... Vamos fazer o seguinte... Ao invés... Na verdade... Na aba número 2... Do esse evento aqui... Ao invés de ser... Mover evento... Eu vou apagar... E vou colocar bem aqui... Ó... Acima de tudo... Na aba número 2... Tempo... É tempo... E agora sim... Vou colocar 300 frames... E agora... Lá em baixo... Lá em baixo... A gente tem aqui... Contação de início... Pressiona a tecla... Você vai colocar... Processo paralelo... Isso é muito importante... Viu... Processo paralelo... Ok... E agora sim... Vamos testar... Então... Eu vou dar play aqui... Opa... E agora vamos testar... Eu vou encostar nele aqui... Ó... Vou encostar nele... Pronto... Agora... Vamos matar esse monstro... Vamos matar aqui... Matei... Ataquei e matei... Pronto... Agora... Olha bem... Tcharam... Ele sumiu... Oh my god... Ele sumiu... Eu vou aqui... Andar por lá... Esperar um tempinho... E ele voltou... Oh my god... Sim... Ele voltou... Depois de um tempo... Então galera... Por enquanto... Não é isso... Por quê? Porque é o seguinte... Aí você pergunta... Drac... Eu estou utilizando... O sistema SAS... Que é um sistema ABS... Muito semelhante a esse aqui... Porque muitos dos meus inscritos usam o sistema SAS... E Drac... Como é que eu faria? Eu vou poder ser a mesma coisa... Praticamente... Seria a mesma coisa... A diferença é o seguinte... Eu vou bem aqui... Pegar... Esse tutorial aqui... Você já tem que saber... Como é que se cria um monstro no sistema SAS... Se eu respondi suas perguntas... Então pode fechar o vídeo... Pode clicar em gostei... E fechar o vídeo... Mas se você está utilizando o sistema SAS... Eu vou responder agora também... Bem aqui... Tem um exemplo de um monstro... No sistema SAS... A diferença... É o seguinte... Eu vou bem aqui... Pegar os mesmos comandos... Que eu criei... Aqui... Vou pegar os mesmos comandos... Ctrl C... E vou bem aqui... Para o monstro... No sistema SAS... Ó... Editar... E vou em Ctrl V... Praticamente... É a mesma coisa... Agora é o seguinte... Eu vou testar para vocês verem... O que é que vai mudar... Vamos lá... Eu vou lá embaixo... Onde está o monstro... Ó... Aqui está o monstro... Lá embaixo... Ai, mano... Ele está me sacando... Ai, meu Deus... E agora eu vou matar ele... Vou matar ele... Ataca... Ataca... Morre, desgraçado... Caraca... Morre, macho... Esse monstro é forte... Meu Deus... Ele não morre... É invencível... Meu Deus... Morre, desgraçado... Esse monstro está muito forte... No meu gosto... Vamos lá... Eu vou matar... Eu consigo... Eu consigo... Matei... Então... A diferença... É a mesma coisa... As funções... É a mesma coisa... No caso... Pode perceber que ele tinha aparecido... Ou seja... Ele também vai reaparecer... Igual como eu ensinei... Então... Não muda quase nada... É a mesma coisa... Então, galera... É isso... Qualquer dúvida... Pergunta... Comentário... Se gostou desse vídeo aqui... Do canal... Drac... Tutoriais... É só clicar em gostei... E é claro... Se você quer mais vídeos... Se quer acompanhar mais vídeos... Do RPG Maker... Além de clicar em gostei... Você tem que se inscrever no canal... Se você ainda não está inscrito... Então é isso... Vejo você no próximo vídeo... Até a próxima... E... Falou... Para mais vídeos legais... Como este... É só clicar em um dos vídeos da direita... Acompanhe meu canal de games... O Drac Games... E é claro... Para poder acompanhar mais vídeos... Como este... É só clicar em inscrever-se... Aí em cima... Então é isso... Vejo você no próximo vídeo... Até mais...